Os 412 municípios do Rio Grande do Sul que enfrentaram uma longa estiagem no Estado vão receber um pagamento para recuperação de estradas, recursos para perfuração de poços artesianos e a construção de açudes. No pacote de governo gaúcho da Assembleia Legislativa, do Ministério de Desenvolvimento Regional e do Exército estão previstos 55 milhões de reais. O Secretário Estadual de Obras e Habitação explicou que o pacote anunciado hoje é resultado de um trabalho coletivo. Além desses dois recursos, da Assembleia e do próprio governo do Estado, nós temos os recursos do MDR que são 6 milhões para perfuração de poços que serão feitos através da Secretaria da Agricultura e também que estará perfurando os restantes dos poços. O resultado de tudo isso significa o seguinte, todos os municípios com decreto de emergência terão no mínimo um poço. 102 municípios terão 10 açudes cada município e outros 53 municípios receberão horas máquinas. O governo fruto do trabalho coletivo, todos, a definição dos municípios seguiram critérios técnicos, ou da defesa civil, ou da imaterra, ou também do levantamento da situação financeira que cada município apresenta. O governo fruto do trabalho coletivo, todos, a definição dos municípios terão no mínimo um trabalho coletivo.